Todas as pessoas da quebrada que eu olhei no olho e falei assim, ó, eu vou resolver de qualquer jeito, esse é o problema. Se eu for prefeito ou não, quem eu prometi, eu vou cumprir. Se quer que eu tô te falando? E eu quero te falar, o que tá entalado aqui, ó, é o gridio brasileiro. Esses comunistas vão destruir essa nação, se vocês não entrarem. A maioria desses jornalistas, eles são malvados, nem é de maldade. Eles foram programados pra serem idiotas, jornalistas. E eu não vou afinar pra nenhum. Esses caras me desossam nas redes sociais, me destrói de todas as formas, eu não ganho um direito de resposta. Não ganho nenhuma ação contra esses caras, eu não sei explicar o que que acontece. Eu não sei o que que eu fui fazer no direito. Eu não sei pra que que eu perdi meu tempo estudando cinco anos de direito, cara. As coisas que são certas, tão tudo errado, cara. Os caras vão prender Bolsonaro por nada e soltam Lula por tudo. Que merda de país é essa que tá virando? Que ditadura é essa, cara? Eu tô parecendo doido agora porque você não entende o que que é um marxismo cultural. Você não sabe o que que é a lavar cerebral que os nossos filhos estão passando nas escolas públicas. Eu vim de escola pública, esses imbecis, destrói a nossa prosperidade como povo. Eles fazem de tudo, eles acham que tão fazendo bem, cara. Eu tô rasgando meu coração pra você. Não deixe ir pro segundo turno que todas as máquinas vão alinhar contra uma única pessoa. Arregaça, vai atrás. Se quiser eu gravo um vídeo pra cada pessoa que você conhece, se for o caso. Não vire as costas pra um cidadão de bem. Já é...